Fala galera do canal Marcola Gamer, beleza galera? Estamos aqui aos vivos em cores para montar mais um carro da Illicit, Illicit Custom Vamos lá, vamos editar aqui Espera aí, deixa eu ver Aqui, agora vamos colocar Vamos aumentar o nome, vamos ver se dá para deixar um tamanho legal Espera aí, aqui inverte Aqui Eu acho que ficou legal, hein galera? Deixa eu reduzir só um pouquinho mais Isso aí, Illicit Essa aí vai para o Beto Moreno Quem é fã, cara? Estou com a camiseta da Illicit agora fazendo o carro da Illicit Quem é fã não tem jeito, né velho? Vamos ver se dá para colocar aqui também o nome Aceitar Vamos ver se dá para a gente colocar aqui Ah, não dá, não dá, não dá Queria colocar bem aqui no capô Não dá para colocar, mas vamos fazer o seguinte Vamos excluir o adesivo Vamos adicionar Vamos mudar a posição Eu acho que aqui no teto dá Espera aí Adicionar adesivo Aceitar É isso mesmo, galera Aqui daria para a gente colocar Agora é só fazer a rotação Ó, que show, galera Maravilha Maravilha Vamos acompanhar esse lado daqui também Maravilha também Vamos inverter Vamos inverter Esse aqui vai para o seu Hermes Roberto Moreno Rapaziada aí Rapaziada aí que gosta de carros Que vivem carros Respiram carros Homenagem Homenagem singela aí Deixa eu ver Como é que ficou Ficou bacana, hein Ficou bacana Muito show Vou deixar ela pretona assim Não vou mexer mais em nada E vamos dar uma volta Aqui com ela Para vocês Conhecerem Vamos salvar aqui as alterações Eu vou deixar da cor vermelha ali Salva no outro Em outro padrão E vamos deixar essa preta aí Para vocês acompanharem Eu ainda pretendo mexer Tá, galera Na caminhonete Futuramente Fazer uma outra pintura Mais personalizada Então tá aí Ó Chegou peças De performance Na Na loja de performance Né Ó Vamos 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 pra lá direto Eu não consigo baixar mais ela Essa É a altura máxima Que eu consigo deixá-la Vou dar uma acelerada Para vocês ouvirem aqui Será que anda? Vamos lá Para o mapa aqui De performance Rápido Vou pegar um atalho aqui Esse é o jogo Need for Speed Payback Tá É O jogo foi lançado Em 2017 Seguindo aí A franquia De Need for Speed Vamos ver o que dá para melhorar aqui Vamos lá Galera, o problema, o que eu mexer aqui agora vai afetar o freio, tá vendo? A potência de frenagem, ela tá em 7.3 e a resposta de frenagem tá em 6.8, tá? Pra potência que ela tá, é pouco, tá? Não é tão bom, beleza? Mas se eu tentar melhorar aqui... Deixa eu ver aqui a potência de frenagem... 6.0... Ah, eu acabei reduzindo, sem querer, não era pra ter mexido nisso. É que o gráfico me mostrou uma coisa, mas na teoria foi outra diferente. Preciso melhorar a frenagem dela, o freio tá bem ruim. Pera aí, galera, que eu vou tentar melhorar o freio. Aqui eu vou diminuir a capacidade de nitro, mas eu vou melhorar bem o freio, pronto. Dei uma melhorada no freio. Vamos dar uma voltinha aqui com ela, pra vocês verem. Eu preciso pegar uma reta, que dê pra dar uma esticadinha legal. Por exemplo, por aqui. Seria mais ou menos aqui, galera, que eu teria que vir. Seria mais ou menos aqui. Estão mais ou menos perto, vamos lá. Já deu pra sentir aí como que a bicha é bruta, né? Eu não queria bater nesse vídeo, mas vai ser difícil, porque... Tem muito carro na via. Vamos tentar dar uma esticada aqui. E ela ainda tem o nitro. Agora eu não sei se a reta... Deixa eu ver onde eu estou. Espera aí, locais... É, na verdade, galera, eu não estou nada... Ah, na verdade é pra trás. Espera aí, vamos marcar de novo aqui a reta, só pra gente ter uma referência. Aí. Vocês viram que o mapa do jogo, ele é bastante confuso, né? Ahn... Onde eu estou? Eu estou aqui, cara. Mas era, eu queria vir, na verdade, pra cá, né? Parece que eu estou no sentido oposto. Vamos virar aqui a bagaça. Vamos lá. Vamos lá. É, não era pra ter batido, né? Mas... Basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho aí. O canal Sampa Garage Club. O canal Marcola Gamer. Vídeo da caminhonete E-List. By E-List. Performance Custom. Mais uma aí. Beleza? Abraço a todos. Valeu. Fui. Tayo. E aí. E aí. E aí. E aí? Obrigado.